Hoje é domingo 29 de outubro de 2017, hoje é o dia do livro, tempo bom faz sol e calor, lua nova no próximo dia 4. Atenção feira de Santana, a cobra vai fumar, a onça vai beber água e o circo vai pegar fogo, no ar, pra quem você tira o chapéu? Bom, vamos então agora para o primeiro chapéu. Atenção minha convidada especial, atenção professora Daiane Pimentel, tira este chapéu. Jamais, ainda cubro a cara. Recusou o primeiro chapéu, olha aí, primeiro chapéu recusado. Atenção professora, tira o segundo chapéu. Tira. Tiro. Ela tira o chapéu. Não, tiro não, estou contra isso aí. Ah, se arrependeu. Vamos então, mais um chapéu. Estou totalmente contra isso aí. Mais um chapéu. Atenção professora Daiane, tira este chapéu. Tira. Ele que vai me dizer. Tira. Ele que vai me dizer. Eu tiro meu chapéu, mas eu posso colocar novamente a qualquer momento. É, aí a coisa pega. Ela vai tirar e depois pode não tirar. Tira. Tiro. Ela tira o chapéu para o prefeito de Salvador. ACM Neto. Por quê? Eu tiro porque o ACM, ele está ideologicamente um pouco mais próximo do que eu penso dentro do nosso cenário baiano. Então, mas assim, para ficar o chapéu retirado assim, sem limites, ele vai ter que olhar para a gente e dizer que apoia o Bolsonaro. Bom, a professora Daiane Pimentel tirou o chapéu para o prefeito ACM Neto. Mais um chapéu do programa. Atenção, minha convidada. Tira este chapéu. Olha aí, olha aí. Tira. Nunca, jamais. Recusou outro chapéu. Olha aí. Outro chapéu recusado. Mais um chapéu na jogada. Atenção professora. Agora, tira este outro chapéu. Olha o chapéu. Olha aí, olha aí. Tira. Nunca, jamais. Recusou outro chapéu recusado. Olha aí. Recusou outro chapéu. Vamos a mais um chapéu. Atenção, um segundinho. Só está um chapéu aí. O último chapéu. Esse é o último? Só falta um. Ah, tem ainda um chapéu. Só tem um. Não vai tirar também. Oh, que pena. Atenção professora Daiane Pimentel. Tira este chapéu. Tira. Não, com todas as minhas forças. Não. Recusou um chapéu. Não tirou. Recusou quase todos os chapéus. Vamos então a mais um intervalo. E na volta, a nossa convidada vai dizer por que recusou tantos chapéus. Segura aí. E atenção, dando sequência ao quadro para quem você tira o chapéu. Atenção, senhores passageiros. Atenção, passageiros. Arruma a mala aí. Atenção, a rural vai partir. Vai lotada, hein? Lotada. Mas ainda cabe um. Atenção, boa viagem. Muito bem. Convidado especial de hoje do programa, professora Daiane Pimentel. Não tirou o chapéu. Atenção, ela não tirou o chapéu para a deputada Maria do Rosário do PT do Rio Grande do Sul. Por que, professora? Porque essa mulher aí, ela simplesmente faz apologia ao estupro, essa mulher defende bandidos, essa mulher defende a marginalidade em todas as suas esferas, essa mulher é uma promíscua, essa mulher, ela defende tudo que não presta dentro da nossa sociedade. E eu passo o recado, viu Silvério? Você, que é uma pessoa cristã, abomine todo tipo de perfil parecido com o perfil dessa sujeita que eu não gosto de falar nem o nome. A professora Daiane Pimentel não tirou o chapéu para a deputada federal Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Também não tirou o chapéu para o Estatuto do Desarmamento. Por que, professora? Porque os beneficiados com esse estatuto são apenas os bandidos. O cidadão de bem, ele deve ter o direito à sua legítima defesa. Ele deve sim portar uma arma dentro da sua casa para poder defender a sua família, a sua integridade física e a sua propriedade. E, inclusive, Silvério, nós não estamos aqui falando em guerra. Nós estamos falando em defesa. Ninguém vai pegar uma arma, um pai de família, um cidadão de bem e sair atirando a torta e a direito. Ele quer apenas o direito de se defender para, quando o marginal, se aproximar dele em fator surpresa e tentar contra a sua vida ou contra os seus bens materiais. Ok, a convidada especial de hoje do nosso programa não tirou o chapéu para o Estatuto do Desarmamento. A professora Daiane Pimentel também não tirou o chapéu para o senador-presidente do PSDB de Minas Gerais, Aécio Neves. Por que, professora? Porque, pelos indícios, é um grande corrupto e eu quero distância de gente corrupta. A gente representa, eu, meu partido e meu referencial político, Jair Messias Bolsonaro, a gente representa uma renovação para a gente limpar esse sistema corruptível, corruptor que se estabeleceu em nossa sociedade. A Aécio Neves não passa de um politiqueiro e, ao que tudo indica, um grande corrupto. A professora Daiane Pimentel não tirou o chapéu para o senador Aécio Neves, PSDB de Minas Gerais. Também não tirou o chapéu, olha aí, não tirou o chapéu para o deputado federal Jean Wyllys. Diga por que, professora? Jean Wyllys representa toda promiscuidade, toda permissividade. Você que é pai de família, você que é mãe de família, você que é responsável por alguma criança, algum adolescente, você acha certo banheiros, o mesmo banheiro para menino e para menina? Você acha certo as nossas escolas estarem influenciando na opção sexual dos nossos filhos? Você acha certo uma pessoa, por ser homossexual, ter mais privilégio do que o cidadão comum? Eu não acho certo. Eu acredito que as pessoas podem ter as suas opções sexuais, obviamente. As pessoas têm que ter os mesmos direitos. E esse cidadão Jean Wyllys, ele é um grande engodo para enganar muitos jovens que têm as suas opções sexuais, mas convencidos pela sua prostituição linguística, fazem de tudo para que a nossa sociedade seja cada vez mais permissiva, bagunçada e estabelecendo valores imorais ou amorais. A professora Daiane Pimentel também não tirou o chapéu para o deputado federal Jean Wyllys. Outro grande chapéu recusado, olha aí, a professora recusou, não tirou o chapéu. Olha aí, ela não tirou o chapéu para ele. Não tirou o chapéu. Posso falar, professora? Não se arrependeu? Pode, de jeito nenhum. Não vai tirar mesmo o chapéu? Eu só me arrependo de uma coisa, Silveiro, não ter tirado esse chapéu antes, porque esse sujeito aí me enganou, assim como enganou toda a população brasileira. Atenção, a professora Daiane Pimentel não tirou o chapéu para o ex-presidente Lula. Por que, professora? Tudo que eu falei sobre a Maria do Rosário, o Jean Wyllys e também o Aécio, que não faz parte da mesma legenda partidária aí, né, a esquerda crônica, o Aécio aí é o esquerdista Fabiano, o Lula, ele possui características negativas de cada sujeito desse daí. Enganou toda uma população, fez o nosso Brasil despecar, estamos vivendo aí uma grande insegurança, a gente não tem emprego para ninguém, estamos numa grande crise, tudo orquestrado por esse cidadão aí, que com seu discurso populista fez muita gente, muito pai de família, muita mãe de família, muito trabalhador acreditar que ele seria a salvação. Eu te digo, Silveiro, a salvação, se tiver que vir, vai vir daquela pessoa que tem anos de vida pública ilibada. Esse cidadão, desde que fazia guerras e sindicatos, influenciava aí essa massa trabalhadora, já mostrava para que ele iria vir. Nós que fechamos os olhos e hoje estamos colhendo aí esses péssimos resultados. A professora Daiane Pimentel não tirou o chapéu para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E atenção, vamos agora ao resumo do quadro Para Quem Você Tira o Chapéu. A convidada especial de hoje do programa, a professora Daiane Pimentel, tirou o chapéu para o prefeito ACM Neto de Salvador. Único chapéu que ela tirou. A nossa convidada especial não tirou o chapéu para a deputada Maria do Rosário do PT do Rio Grande do Sul. Não tirou o chapéu para o Estatuto do Desarmamento. Não tirou o chapéu para o senador Aécio Neves, PSDB Minas Gerais. Não tirou o chapéu para o deputado Jean Wyllys. Também não tirou o chapéu para o ex-presidente Lula do PT. Assim sendo, chegamos ao final do quadro Para Quem Você Tira o Chapéu. Professora, gostaria de tirar um chapéu que não foi citado, ou não tirar um outro chapéu também não citado? Gostaria de tirar o chapéu para Jair Messias Bolsonaro por toda a sua trajetória política de vida ilibada, defendendo todos os preceitos conservadores, os preceitos cristãos, os preceitos que defendem a família e a ordem. É o que a gente está precisando. E gostaria também de tirar o chapéu para todos aqueles patriotas que o acompanham e aqueles que defendem a mesma coisa, mas ainda precisam conhecer mais Jair Messias Bolsonaro. Ok. Bom, e finalmente, professora, eu gostaria de saber se a senhora é pré-candidata a algum cargo político. Hoje eu sou uma pré-candidata à deputada federal. E esse chapéu, eu não tirei aqui quando você perguntou, porque eu já entrei aqui na sua sala com ele em mãos, que é o chapéu para você. Totalmente democrático, abriu espaço para que a gente possa falar em nome da família, em nome das religiões, em nome da nossa fé que temos em Deus, em nome da fé de um país melhor. Muito obrigado. Sim, finalmente, a senhora é pré-candidata a deputada federal. Que partido? Patriotas. O Patriota é o partido que substitui o PSC, não é verdade? É o partido que substitui todos os partidos que estão aí até agora, porque ele vem para renovar a política. Inclusive, o Patriotas, antigo PEN51, ele está com a sua constituição totalmente reformulada, seguindo os nossos preceitos conservadores. Lá só entra a gente do bem. Ok. Muito obrigado, então, pela sua presença ao programa. Um beijo especial para todos os ouvintes, Feira de Santana, Salvador e todas as outras cidades baianas que se fizeram ouvir aqui através dos nossos discursos. Ok. Sucesso, então, na sua carreira política. Obrigada, senhor. E até breve, até outra oportunidade, se Deus quiser. Agradecer também aqui a... Alberto Pimentel, meu esposo. O Alberto Pimentel, que ele acompanha e que está, na verdade, documentando tudo o que ocorreu no programa. Eu gostaria que ele também cumprimentasse os ouvintes e despedisse do programa. Um beijo para Vilma Soares, que entrou em contato aqui conosco, diz que está acompanhando. É Flamengo. Olá, pessoal. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade aqui que foi dada pela Rádio Subaia, através da figura ilustre, o Silvério Silva. E dizer que foi muito bom esse programa, foi esclarecedor. Acho que depois disso aqui, muitas pessoas vão abrir a mente, sim. Obrigado, Silvério, mais uma vez. Obrigado, equipe. Obrigado a todos aqui. Ok. Então, desejo sucesso a vocês em suas carreiras. Ele também deve ser candidato a algum cargo político, não é? Estou querendo puxar. Estou querendo puxar. E ele sairia no caso para o estadual? Não, ainda não é o momento, a gente não está falando sobre isso, mas ele está me dando grande suporte, é uma grande pessoa, que o Bolsonaro também confia demais aqui na nossa Bahia. E a gente está dando esse suporte nos bastidores, mas quero trazê-lo, sim, para a vida política, porque tem muito a contribuir com a nossa sociedade. Ok. E agora também agradecer aqui, em particular, ao Cabaceira, fazendo parte da produção do programa, conduzindo até aqui os convidados de hoje do nosso programa. Muito obrigada, Cabaceira. Você realmente abriu para a gente uma grande porta. E eu espero que mais pessoas como você possam fazer esse mesmo papel, porque isso é papel de gente que é patriota. Muito obrigada. Estamos juntos aí nessa batalha por renovar a nossa política e por fazer diferente a partir de 2019. Ok, professora. Ok, Silvério. Quero agradecer. Eu acompanho Silvério porque Silvério é uma pessoa digna, é um pai, é um amigo, é uma pessoa, um radialista credenciado em Feliz Santana e na Bahia, 50 anos de rádio, que aqui nesse programa participa pelo telefone, participa ao vivo. Inclusive está aqui ao meu lado o repórter Bomba, que tirou o chapéu o domingo passado. Eu conversei com o Silvério na sua presença aqui e aí estava programado o Bomba, que é uma pessoa que trabalha na imprensa de feira, que também ajuda o Silvério Silva, é um parceiro. Então, Silvério, nós só temos a agradecer pela oportunidade, pela bênção que nós temos aqui em Feira, de ter um radialista. Tem vários, né, Silvério? Mas eu tenho um grande vínculo com você, com sua família. Então, eu só tenho a agradecer por você, a minha opinião de trazer a professora aqui. Você aceitou, ligou para ela. Então, estou muito contente e o que eu faço é controle social. Eu faço o bom para mim, para a minha família e para a sociedade. Eu quero o bem, então o bem tem que ser coletivo. Viu, Silvério? Obrigado aí. Ok, muito obrigado pelas indicações de sempre para a nossa produção, para o nosso programa. Bom, está ouvindo o programa o jornalista Fábio Negrini. Um abraço é para o Fábio Negrini, que é também ouvinte do nosso programa.